Gente, o México está anunciando aí que vai eleger os seus juízes, inclusive os da Suprema Corte, e eu estou vendo que o assunto despertou muita curiosidade, muita confusão aí na rede social. Pelo que eu vi, por enquanto, lá, a coisa no México cheira mais a uma tentativa de revogar completamente o império da lei e de remover os últimos freios aí a um governo que pretende ser despótico. Mas isso é problema deles. A questão de como controlar o judiciário, o poder não eleito que pode tirar a propriedade, a liberdade e até a vida das pessoas, sempre foi a maior preocupação da democracia ponto três, que é aquela que foi inventada lá nos Estados Unidos. Gente, assim como com os políticos, o importante, o que implanta ou não a democracia, que significa pôr o povo no poder, não é a eleição, é o poder de deseleição dos funcionários públicos eleitos ou não por iniciativa popular a qualquer momento. Os americanos levaram 100 anos para entender isso, depois de 1789, no que diz respeito aos políticos. E 150 anos para descobrir uma fórmula para aplicar o mesmo tipo de controle popular sobre os juízes, mas prejudicando o mínimo possível a necessária independência deles. Eles acabaram descobrindo um caminho só agora em 1940, lá no Missouri, porque como eles passaram desde 1830 a eleger os seus juízes, de preferência deixar que os governantes que iam acabar sendo julgados por esses juízes nomeassem esses juízes, desde 1830 todos os juízes lá passaram a ser eleitos. Mas isso criava um outro tipo de problema que eles nunca conseguiram debelar até esse momento, que eu vou contar para vocês, que é esse, quer dizer, o juiz para ser eleito ele precisa fazer campanha eleitoral, e para isso ele precisa de dinheiro, e o dinheiro veio do patrocinador, que depois vai cobrar a conta do juiz. Esse Missouri Plan, que foi essa solução, aconteceu lá no Missouri, porque pela enésima vez um juiz foi flagrado lá fazendo roubalheira com o seu patrocinador, e um grupo de pessoas ilustradas daquele estado alugaram um salão num hotel lá e falaram só saímos daqui quando a gente inventar uma solução boa para esse problema. O que eles inventaram foi esse Missouri Plan, que na verdade veio para desmanchar o erro que foi a eleição de juízes, mantendo sobre os juízes e o judiciário em geral apenas o poder do povo de desindicá-los ou deselegê-los. Então, por quê? Porque é bom que o político tenha partido e seja fiel aos compromissos dos seus partidos. Isso facilita a tarefa dos eleitores de escolher e de formar ou de diluir maiorias, depois que ele entende como funciona a democracia. Mas com o juiz é o contrário. O juiz não pode ter partido. O único compromisso dele deve ser com a lei. Na democracia americana, o juiz não precisa ter curso específico nenhum. Ele só precisa ser justo e ter uma vida pregressa que, pelo menos, não desminta isso. Isso por quê? Porque a democracia parte do princípio de que o povo tem senso de justiça, inato. E no sistema deles, é ele sempre, no papel de júri, o povo no papel de júri, quem julga os réus. O juiz só aplica a lei prevista para cada crime e garante todos os direitos previstos para os acusados e para os acusadores no devido processo legal. Esse é o papel do juiz lá. É o exato contrário do que rola aqui. Onde a pena vai pela cara do freguês, pode variar de caso para caso. Lá, não. Lá, o mesmo crime tem sempre a mesma pena e o juiz só tem que concordar com o júri que, sim, o caso é igual àquele do precedente e tal. Então, a ideia de que justiça começa com a igualdade de todos perante a lei é uma noção inata. Não precisa ter frequentado uma universidade para ter essa noção e ter ela perfeitamente acurada. Então, o critério amplo do povo a esse respeito é mais do que suficiente para julgar um juiz. E é por isso que a demissão do juiz tem que ser feita até preferencialmente por quem não elegeu esse juiz, mas é o principal freguês do serviço que ele presta, que é basicamente o de proteger a sociedade. Esse foi o ponto de partida do raciocínio desse pessoal lá do Missouri que inventou essa solução das retention elections, como ele chama. Quer dizer, eleições de retenção de juízes. Então, a cada quatro anos, vem na sua cédula eleitoral, entre as outras dezenas de coisas em que o povo vota lá, na democracia real, vem essa pergunta. Todos os juízes que estão afetos à sua área, ao seu distrito eleitoral, você vai votar naquela pergunta. O juiz fulano de tal continua juiz por mais quatro anos? E você dá um sim ou um não. Então, a tradução da pergunta nessas retention elections é basicamente essa. Este juiz, nos últimos quatro anos, esteve protegendo a sociedade? Se ele esteve, ele continua juiz. Se ele não esteve, rua e ele vai ter que procurar outra profissão. E o que é proteger a sociedade? Basicamente, é não dar mole para bandido, não dar pena reduzida para bandido, não entrar em corrupção, e aplicar mesmo a justiça para todo mundo, não importando a grana e a posição social do indivíduo, do infrator. Então, pensa bem, gente, imagine a limpa com repercussão geral, que não dava para fazer no Brasil, de ponta a ponta, apenas rifando os juízes que a gente vê, violando essas três regras básicas. Então, gente, resumindo, é muito mais importante o poder de deseleger que o poder de eleger para pôr o povo no poder, que é o que manda fazer a democracia. E deseleger sem ter que alegar ou provar coisa nenhuma, apenas pelo conceito de representação, que deve ser um conceito hierárquico. Quer dizer, se você não manda no seu representante, ele não te representa. Se você não tem o poder de tirar o mandato dele a qualquer momento, é certo que ele vai te trair. Então, a única razão que pode ser alegada para você pedir o mandato de voto do cara é que ele não está me representando bem ou não está protegendo bem a sociedade, no caso dos juízes. Não precisa demonstrar isso nem provar com coisa nenhuma. É o povo que decide. Então, para juiz, a Constituição americana manda que ele permaneça juiz while good behavior. Quer dizer, enquanto se comportar bem. O Missouri Plan, que eu descrevi para vocês, encontrou a maneira de traduzir isso perfeitamente. O Missouri Plan, que eu descrevi para vocês. Obrigado.